Cê tá doido, gurizada, de volta é realidade, o carro é tão vazio, o carro é tão vazio que não desce do carro, pra ficar no ar-condicionado, olha aí, tuve louco. Temos aqui no Bruno, trocar o kart, que eu tinha comentado lá que ia ter que trocar, porque tava pegando o eixo. Só pra vocês terem uma base na diferença. Vou botar aqui, esse aqui é o que eu comprei, esse aqui é o meu. Cê tá doido, filho, olha esse. Ficou doido, hein. Vai dar boa agora, não é que? Tava marcando pra caramba. Tava quase pulando já o kart, ó. Vamos lá. Tava bem marcado já. Cê tá doido. Desses dias aqui vai dar boa. Ficou dezessete litros e meio, aquele ali é 33. E pra economizar até na troca de óleo. Tava doido. Tomara que bebo, fique longe agora. Ai, ai, ai. Tá desmontado o card Montar o card, trocar o óleo Ver se carregou hoje ou amanhã Levar esse caminhão pra lavar E ao ver, não ia Quem se lembra desse verme aqui Do Marcião Tá vendo o motorzinho Ó que binguinha nova Tu é doido O do Caio também tá aqui Tá sujo, hein O que é isso Que show da ficha é esse Cruzão, APH 1028 Ficava aí um tempo nesse aí Não vê, é meira A gente faz o problema nas bronzinhas Mas ele tá fumando É sem motor do céu Montar o motor de um FH aqui Tô doido Que louco, né Pegar uma frena pra medir a badana Pra não tá arrogar hoje Amanhã cedo eu vou lá no FH Pra ele colocar, fazer o tapete ali Colocar, tá pronto já E fazer a badana Ver se a se mostrar que vai dar Essa aqui tem Tem 94 Tá fazendo Em metro e dez Tem um metro e cinco de badana Né Deixar uns cinco centímetros aqui Do chão, né É, mas ela tá no calço Vou dar uma quebrada na inclinação Fazer com metro e cinco Ou não Vai fazer um metro e cinco de badana Tá bom, né Só que era um e quinze Deixa pra medir lá no metro certinho Desde o metro certo Tô doida Tá Manda aí pra ninguém Mandar o quê Cê tá doido Muito bom dia, gurizada Cê tá doido Comecei a lavar um monte de caminhão Aí lavei até onde a mangueira alcançou Agora tem que manobrar pra lavar a traseira do caminhão É pra acabar, né Tem que comprar uma mangueira uns três metros maior Pra alcançar até na rua Daí dá boa Daí não precisa manobrar o caminhão pra lavar ele todo Cê tá doido Se não fica nessa trabalheira de manobra De coisa lá Daí o caminhão lá dentro não dá de manobrar Quando não tem nada de carro Tem manobra Agora quando tem carro lá Quando tem os carros do vizinho Daí não dá de manobra lá dentro Não dá espaço Tem que lavar porque de tarde tem que ir lá no eto Tô lá pra trocar o tapete Fazer, tirar a medida da badana E colocar Cê tá doido E aí os gurizada vão carregar hoje eu acho Não sei Tô esperando o retorno do denúncio Carregar uma carga de papelão Lá pro juazeiro Vamos ver qual fita que vai ser Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Criar os guris, né Vamos dale Cê tá doido Saiu uma carguinha pra maceio Cê tá doido Mas vamos ver se vamos carregar agora de tarde Carlinha, ledzinho E arrochar, né E é terço? Dá pra ir pra sexta, talvez Vamos ver qual fita vai dar Ledzinho 6 mil quilos Vai botar um componentinho em cima E marcha, né Marcha boa Eu acho que já não vai dar tempo De botar o tapete no caminhão Cê tá doido Vamos ver qual fita que vai dar Ah, tem que trocar esse tapete pra ir Eu nem me lembro Eu nem me lembro de limpar esse caminhão Organizar esse caminhão por dentro Por causa do meu tapete Tô louco Tapou de vida Feio de vida o tapete mesmo Um espelhamento do lado ali também Tem que pôr aqui na porta É pra acabar Vamos ver Se carregasse rápido Ela ia carregar Depois ela não é Boa Não vai ser tão rápido assim Esponja de passar curtinho Guarda aqui Tinha que organizar essas caixas também Que tá uma bagunça Usar umas coisas fora Tudo é doido O cara fazer isso O cara tem que ficar um final de semana De toco em algum lugar Aí o cara se anima a fazer Tomando uma geladinha E organizando minha caixa Quero botar uma geladeira Agora dá pra botar uma geladeira Geladeirinha aqui Botar uma cervejinha gelada Cê tá doido Vou faturar As peças do caminhão do carro Que nós tiramos antes Pra pintar Veneira Faça ali roupaninhas Vigiléia Tudo é doido Que loucuragem Tchau Tchau Tchau